E foi com essa fama que o Grêmio abriu o marcador. Troca de passes na entrada da área, até que Baltazar rolou para o chute rasteiro e forte de Nardella. Grêmio 1, América 0. João Luiz entrou pela meia-direita e jogou na área. A bola resvalou na cabeça de um beck e foi direto na cabeça de César. Empate do América. O zagueiro Heraldo arrancou pela esquerda. Deu a Silvinho que com um bom drible em Vantuir partiu decidido para a área de pé direito fazendo o América 2 a 1. No segundo tempo, nesse cruzamento de Serginho, César novamente de cabeça e entre os beckes definiu o placar. América 3, Grêmio 1. O zagueiro Heraldo arrancou pela esquerda.